A alma, conquanto ela seja extremamente independente, deixa eu te dizer, todavia, ela é educável. A alma imoral do meu amigo Rabino, do Rio de Janeiro, que escreveu esse livro, A Alma Imoral, um livro que eu li há uns 22 anos atrás. Daqui a pouco, o nome dele estava aqui na minha cabeça e o rosto dele está diante de mim. Vou dar um Google aqui. A Alma Imoral é do Rabino. Eu convivi com ele tanto tempo. Nós éramos membros de algumas diretorias, de alguns boards, e tivemos tantas dezenas de reuniões. Bonder, Newton. Newton Bonder. Newton Bonder. Newton Bonder. A Alma Imoral, deixa eu te dizer uma coisa, ela é, todavia, educável. Com o tempo, a gente vai submetendo a alma à consciência do espírito. Existe uma dimensão da ação dela no inconsciente durante o sonho, onde ela é absolutamente livre. Mas mesmo no sonho, a gente consegue ir colocando limites para ela. Eu já vejo, com o passar dos anos, coisas que antes a minha alma fazia e eu não tinha nenhum poder a respeito. hoje em dia, ela vai realizar e eu dialogo com ela sonhando. E digo para ela que aquilo ali não é algo que ela deveria fazer, porque aquilo não é algo que eu faria. Coisas que no passado eu não teria nem como acessá-la, não teria nem como ter esse diálogo com ela. mas que hoje, pelo exercício espiritual e pelo exercício de falar, de praticar sonhos lúcidos, sonhos acordados dentro do sonho, onde você dialoga com o fenômeno do sonho, você fala para a sua alma incontrolável se controlar. Você diz para ela parar de chorar e ela para. Você diz para ela parar de se desesperar por perdas e ela para. Você vai dizendo para ela. É uma dimensão para além da alma em si. A alma em si sozinha, gerida pelo homem natural, pelo homopsíquicos, ela não é controlável jamais, mas a alma gerida pelo homopneumáticos, até no sonho a gente encontra um lugar de acesso e de diálogo para com ela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.